Vamos dar cinco dicas do que você não pode deixar de fazer. Primeiro, tirar essa maca de dedão aqui da lente. Estamos agora em Cabo Frio, água azul cristalina, da areia branca fininha, daquela que gruda no meio dos dedos. Vamos jogar um futebol e aí. Parece que aqui realmente a gente se sente na praia, porque não tem prédio. Na hora a gente chega lá, vai pra praia, tem um muro gigante de prédio de 40 metros de altura. E aqui tem pedrinhas, tem sol, todo lugar tem gente de chinelo, que dá inclusive vontade de dar de chinelo agora. Eu tô de chinelo. Foi pra dar inveja? Essa playlist a gente fez pro projeto, então cada lugar que a gente vai, a gente pega e bota umas músicas que tem a ver com o lugar. E agora a gente tá no Rio de Janeiro, então vem um samba de gafieira. agora a gente vai fazer a cena da ponte, ela tem 13 quilômetros de extensão, 13 quilômetros, é muito grande. É muito grande. É muito grande. hoje a gente vai fazer a cena da ponte. Hoje temos o baratíssimo frango teriaco. a gente vai fazer a cena da ponte. A gente vai fazer a cena da ponte. A gente vai fazer a cena da ponte. Mas tudo bem. Como vocês podem ver, ficou muito legal, muito bonita. Eu vou te dizer que é muito emocionante, cara, participar de uma nova etapa de uma empresa desse tamanho. Muito legal. E finalizamos mais esse episódio da Sangue Family aqui em Copacabana, em grande estilo. muito obrigado por acompanhar. Não esquece de se inscrever no canal, deixar seu comentário e até a próxima vez.